A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No fim da tarde da quarta-feira, 28 de junho, um supermercado foi alvo de criminosos em TAPs. Segundo relatos, dois indivíduos em uma motocicleta roubada com placas ILG 5753 de Kamakua chegaram ao estabelecimento. Um deles usando capacete vermelho entrou no supermercado rendendo os funcionários e clientes usando uma arma, levando uma quantia de dinheiro não divulgada. O indivíduo fugiu com a ajuda do comparsa que aguardava do lado de fora em uma motocicleta em direção ao centro. Ninguém se feriu. A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades, mas ninguém foi localizado. A motocicleta possivelmente estaria sendo usada em outros crimes ocorridos recentemente no município. Em caso de informações sobre o caso, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100 ou com a Brigada Militar pelo telefone 3672-1366. Legenda Adriana Zanotto